Filhos, together, mais um Dicas de Oficina, estou aqui com o Padrelho, hein? Aí sim, aquele que você gosta, eu vou tentar deixar um pouco mais longo o vídeo, mas vamos tranquilinho, tá bom? Sem longa metragem. É, é uma coisa mais suave, né? Ó, Target Race está aqui embaixo o contrato, o contrato, manda a sua dúvida aqui nos comentários, que pode ser que no próximo vídeo a gente vai usar a sua dúvida aí, certo? Eu estou sempre pegando nos comentários, então não é e-mail, não é sempre você mandar um e-mail, é aqui nos comentários, se tiver mais like, a gente vai pegar e trazer para o próximo vídeo. E se você quiser, tem sua mão atrás aí, liga, enfim, o Padre está aí nos tempos ou nos minutos que ele estiver disponível para ajudar, né? Tá bom, então beleza. Posso começar, Padrelho? Vai. Você quer se apresentar? Não. Você apresentou. Eu tiro todo o vídeo. Ó, é o seguinte, vamos lá. O Doug Darcy mandou um salve-feira, salve-padre. Minha dúvida é a seguinte, trocar a marcha do trem sem o uso da embeagem pode prejudicar o câmbio da moto? Enfim, a moto? Motor? Pode. O porquê? Compre um kit shifter. Ele pensa por você. O kit shifter é um interruptor que mede lá a hora que você enfia o pé no pedal e faz o corte no tempo certo, no tempo que o motor espera ser cortado. Quando é a gente que troca no tempo, é o nosso cérebro que pensa, ó, agora é a hora. E nem sempre a gente acerta. Então, eu não acho legal, tá? Porque, às vezes, numa empolgação, você esquece de desacelerar e dá tranco no câmbio e vai estragar uma engrenagem de câmbio. Então, põe um kit shifter que é melhor. Eu não recomendo trocar no tempo, não. Eu também não gosto. Nunca fiz, então, mesmo você... É, eu não confio no nosso cérebro. Então, é que assim, o kit sempre vai ser 80 mil e segundo, né? É, naquele tempo certo, na hora certa. Tá, então, não. É, eu prefiro que não. E pode, pode quebrar porque eu tive... Pode, numa empolgação, você está... O kit já quebrou um câmbio e trocando no tempo. É, você está lá empolgado, você esquece de desacelerar e vai estragar. E redução. Não, piorou, nunca. Não, beleza, vai lá. Bom, é o seguinte, o Matheus Fraga mandou aqui, dúvida, luxo demais, ele colocou, dúvida. Quais os cuidados de manutenção devo tomar com modos que ficam mais paradas? Tipo, uso de um final de semana, algum cuidado específico? Valeu? Claro. O melhor cuidado é andar mais com a moto. Aí você está cuidando bem dela. Usar ela duas, três vezes por semana. A moto parada não é legal. Todo mundo acha que moto com baixa quilometragem... Nossa, conservadíssima. Comprei uma moto ano 2005 com 5 mil quilômetros. Acabou com tudo, né? Porque ela nunca saiu da garagem e resseca a borracha, faz crosta no corpo de injeção. Nossa, não é legal. O legal é andar. Agora, se você fala, eu não posso, trabalho, eu tenho família e eu consigo, no máximo, uma vez por semana, usar minha motoca. Então, a gente recomenda uma gasolina de qualidade. A gente pede para evitar a gasolina aditivada. Que aquela coloração que tem, para diferenciar da comum, é um corante. E aquilo vira um verniz no corpo de injeção. Eu não sou engenheiro químico, não sei eu dizer por quê. Eu só sei que forma. A gente pega um monte de moto aqui que só usa aditivada e cria um verniz no corpo de injeção. Emperra a borboleta, até o bico injetor, começa a fazer um leque, né? Aquela pulverização não é tão bonita, tão perfeita. Então, eu não recomendo deixar a moto parada com aditivada. Ou comum ou premium. Premium, lembra que são aquelas três, né? Octapro do Ipiranga, The Power Racing do Shell e Podium do BR. Então, ou uma dessas três... Se o cara não tem a cidade, vai comum. Ou comum zona, e aí deixa parada. Uma vez por ano. Nossa, mas nesse ano eu só rodei 500 quilômetros. Troco o alifil, porque ele está protegendo o alumínio e o aço contra o oxigênio, contra oxidação. Então, um ano, rodei 500 quilômetros, troco o alifil. É primordial. E o resto, tá? É coisa mais pra piloto. Que aí o pessoal fala, ah, não vou deixar no pezinho, vou pôr no cavalete central. Ah, mas minha moto é uma super esportiva, não tem cavalete central, eu vou comprar um cavalete. Isso é pra não deformar pneu. Mas isso é pra um uso mais... E aquele questão também do aterramento com o pezinho, né? Às vezes o cara porta o chinelo e põe um... Isso, é assim, tem a longo prazo, isso existe. Porque são elétrons, né? Que circulam na bateria, na parte elétrica, e aí a gente fala que o chão é o terra. Mas terra é terra. É onde planta grama. Entendi, entendi. Não é no concreto. Tá, entendi. Ela tem a capacidade de trocar energia. Então, mas se quiser colocar uma borrachinha no pezinho pra evitar o contato elétrico, pode pôr, atrapalhar não vai. Borracha não resseca, não parado? Resseca. Porque eu vou falar assim, a primeira coisa que eu quero te falar, no final desse vídeo aqui, eu sempre deixo dois vídeos recomendados. A gente tá falando de gasolina, a gente já passou aqui por gasolinas. Dá uma assistida nesse vídeo de gasolina, que você vai entender um pouquinho da presunir a prêmio, aditivada, comum. E se ficou alguma dúvida em relação a essa gasolina, coloca aqui embaixo, se tiver bastante like, a gente fala de novo de gasolina mais específico. Mas, experiência minha. Eu peguei aquela minha 75 vermelha, ela era zero, 2008, 2009. Tava com baixo caído, eu falei, padre, fiz a compra lá, 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 lá. O que aconteceu? Trouxe aqui, terra no radiador, a gente teve que zerar tudo, lá, lá. Lá, primeiro rolê, não sei se você lembra, estourou um negocinho embaixo do tanque. O engate da bomba de combustível. De ressecar. Ressecado. E aí estourou, eu fiquei na estrada. E quem vai ver isso numa revisão? Ninguém. Não vê, não vê, nem tem como ver, mesmo que tira o tanque. Se não quebrar na hora que desengata. Já era, né? Então, foi a moto de ficar parada, o pneu tava dobrado já, então eu tive que trocar o pneu. Mesmo não tendo no prazinho tudo, ele dobrou e deformou. Então, assim, não sei se não dá pra andar, pelo menos vai tentar uma vez por final de semana, né? Uma vez por semana precisa, tá? Porque não é só ligar, tá? Deixar ligada na garagem, parada. O ideal é andar. Porque andando, a suspensão trabalha, aí lubrifica os retentores da suspensão, tá? Aí o tanque de combustível chacoalha. Se tiver formando aquele gelzinho na bomba ou lá no fundo, no filtro de tela, que é um filtrinho, tá? Que é um pré-bomba que a gente chama. Se tiver formando aquela gelatininha, dilui, porque o tanque tá chacoalhando, né? Com você andando. Então, o legal é andar, tá? Parada na garagem não é legal. Ah, liguei lá, deixei um pouquinho, desliguei, ó, não deixei parada essa semana. Não é legal, tem que andar. Vamos pra próxima? Vai. Beleza. Aqui sim, o João sentiu. O João sentiu, ele não usa outro. Salve, filhos. Queria saber um pouco mais sobre torquímetros. Para quem quer fazer aquelas manutenções básicas, né? Qual você indica? Já entendemos que ele quer forçar a entrada, né? Isso é complicado, que depois vem aqui com a merda na mão, né? Resolva, velho. Deixa eu forçar que depois a gente resolve. Tá, beleza. Para fugir dos mecânicos, ronque-ronque. Porquinhos. Eles falam que é muito relativo o uso de torquímetro. Calma, calma. Respira fundo aí. E prefere apertar até onde dá. Para não ter problema com vazamentos. Lógico que deu B.O. Ele espanou três roscas do cabeçote da minha XR trincadora. E já quase não dá problema. Toma um together total. Você quer contar daquele que trouxe aqui vocês para a punta? Não, vai tranquilo. Torquímetro. Eu gosto do torquímetro de estalo. De estalo. Aquele que dá o fleque. É, quando ele chega no torque que você programou, ele dá um estalinho, ele dá uma folguinha aqui na sua mão, estala e você sabe que é a hora. Tem que saber usar o torquímetro, tá? Fala aquela. Tem gente que dá cinco estalos. Ó, vamos conferir se deu o torque certo. Tec, 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 tec. Já foi mais 10 kg. Não, é um só, tá? A gente vem com o movimento rápido. Na hora que fez, tec, solta, acabou. Não é para conferir. E não tem aquela que o cara vem lento e dá a mais também? Sim, não pode. Tem gente que fala assim, ó, está quase chegando no aperto. Vai devagarinho. Também dá torque a mais, tá? São movimentos rápidos. E aí, quando sentiu o primeiro estalo, tá! Tira a ferramenta e acabou. O torque está lá. Pode confiar. E aí o cara vê o que? Manual, parceiro? Sim, sempre consultar o manual do fabricante. O que o fabricante pediu é o que vai ser colocado. Você tem algum torque mesmo, você está comendo? Esse aí do teczinho, mas tem alguma... Não, marcas boas, tá? Não é nenhum preconceito com negócio chinês. Sim. Mas, assim, marcas conceituadas. Entendi. E torquímetro não é que você comprou e ele está lá para sempre marcando corretamente. Ele tem que ser aferido uma vez por ano. Porra, hein, cê tá? Então, uma vez por ano você tem que levar o torquímetro para aferição. Tá. Aí ele volta calibradinho e aí você usa mais um ano. Tá bom? Beleza. Bom, e aí é o seguinte, porque esse negócio prefere vir até apertar onde dá? Não, não tem como. Trinca uma rosca, arranca o fio de rosca, porque os motores são de alumínio para a fusa de aço. Então, arranca a rosca da carcaça do motor. Não pode, tem que usar torquímetro. Agora, vou fazer uma pergunta, por exemplo, vai, aquele Fatamana em casa, que nem às vezes eu falo, te ligo e tal, faço aquela fuçadinha que você adora. Existe essa teoria, você pegar, por exemplo, vai, o parafuso está aqui, certo? Aí você divide como se fosse uma pizza de quatro pedaços, vem aqui, ó, opa, beleza, tá bom. Ou qualquer coisa, puta, vem mais um quartinho. Não, não, isso não existe. Tá. Tá, por que não existe? Você tem parafusos de diferentes diâmetros e o passe da rosca são quantos fios de rosca a gente tem dentro de um milímetro. Então, tem fio que o passe de rosca é bem fininho e tem fio que o passe de rosca é bem largo. Aí já o torque muda. Já ferrou, já fez um quinto. E depende também de quanto de rosca você tem. Então, a carcaça te oferece 10 milímetros, um centímetro, para o parafuso entrar e dar o aperto. É um torque. A carcaça te oferece 30 milímetros, 3 centímetros, para o parafuso entrar e dar o torque. Suporta um torque maior. Se só pega três fiozinhos de rosca, 5 milímetros, é só uma encostadinha. Tipo o parafuso de caninária, por exemplo. Parafuso de titânio, as BMW, as S1000RR, usam muito parafuso de titânio no motor. Torque é menor. Entendi. Então, depende. Ou qualquer coisa se passar, passa a rosca por uma porca por trás e vem continuando até esmeral. Encostar a porca na cabeça do parafuso. Beleza. Maravilha. Bom, vamos para o próximo. Aqui é o Arthur Ferreira. O vídeo zonchou, ele elogiou o antes. Falou que dá like antes de assistir. É dos nossos. Legal, né? Minha pergunta é em relação aos falsos neutros. O que causa e como evitar? Tenho visto acontecer bastante na minha Ninja 400. Valeu. Existem problemas de câmbio que são colocados neutros por defeito entre as marchas. Mas é um defeito em garfo seletor, em tambor seletor, que a gente chama de trambulador, que é o tambor seletor. A gente chama de xerife, que é uma estrelinha lá onde segura a posição da marcha e que faz o engate. Então pode ter um defeito. Uma Ninja 400, como é uma moto recente, eu não acredito que tenha esse problema. O problema deve ser no pé de quem está acionando. Você acha que ele é um pé de moça? É, assim, tem gente que sente dó da moto. Nossa, eu não vou pôr o pé com muito peso em cima do pedal de câmbio, porque vai estragar. Pode ser. Não estraga, tá? Principalmente motos que são racezinha, a Ninjinha, é uma Race, né? Sim. É uma 400, mas é Race. Não estraga. 300. Posso ir lá e... Mete o pé com vontade. Toma. Pode meter o pé. Você na pista, você vem. Não. Ou você... Não, pisão. Você mete o pisão. Sim. E entra. Quebrou alguma vez? Não. Pelo contrário. Aí que não quebra, porque aí engata direito. Não fica escapando. Então dentro do câmbio tem uma proteçãozinha para isso, você acha? Tem um limitador lá. Aquele bracinho, né? Quando a gente aciona o pedal de câmbio, ele aciona um eixo. Do outro lado tem um bracinho. Porque ele tem um limitador. Ele bate... Ah, tem uma xizinha, tô ligado. Ele bate naquele limitador e para. Entendi. Aí ele é feito para isso, para aguentar a pancada do seu pé. Então pode com vontade lá. Pode enfiar o pé. É, com vontade assim, não é feito. É, vai pisar em cima, né? É, calma. Não vai ficar em pé do pedaleiro e em cima do pedaleiro. Não, vai tranquilo, vai tranquilo. Mas é dar o toque, né? É dar o toque. É vir e chama mesmo. Chama, dá o toque. Sim. Pode com vontade que não vai danificar nada. Pelo contrário. Aí não vai entrar o neutro, não vai escapar a marcha e não vai prejudicar o câmbio. Isso, isso. Beleza, perfeito. Não, eu concordo. E essa aqui, por exemplo, aconteceu em grau falso, não é porque eu fui no carinha também. É, não pode. E aí, eu acho que eu vou até, se vocês acharem legal, não sei como eu vou fazer isso. Porque vai que alguém me arranca a câmera, mas eu vou botar uma câmera perto ali para filmar o pé de câmbio. E é passado. Coloca para o pessoal assistir. Pô, acho que vai ser legal esse vídeo. Aí mostra o pé de câmbio batendo e tal. Vou fazer isso, time. Pode deixar comigo. Maravilha. Vamos para o próximo quadro. Matheus Novaes. Salve, Durva. Fala, padre. Você vê que é mais respeito, né? Então, salve para mim. Fala, padre. É, é. É, é. Antes de sair com a moto, eu deixo ela ligada entre 5 a 10 minutos. Nossa, 10 minutos? 5 a 10. Vou ser 7. Não, vai, vai. Tá. Porém, eu vi em algum lugar, não lembro, que também é bom dar umas apertadas na embeleagem sem engatar a marcha de 20 a 30 com intervalo de 10 em 10. Caralho. Pera aí. Pera aí. Apertadas sem engatar a marcha de 20 a 30 com intervalo de 10 em 10. Imagina, 20 vezes. Não, pera aí. 20 a 30 com intervalo da... Então, 10, 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. É, até 20 a 10 segundos. 20 segundos, né? É, também não sei. 10, 10... Pera aí. Isso é um benefício ou um malefício? Não costumo fazer toda vez. Mas eu penso isso. Aba a Jundiaí, me indica que um bom mecânico pode por aqui se puder. Você tem algum mecânico bom em Jundiaí? Putz, não conheço. Conhece alguma oficina? Aqui em São Paulo, por exemplo? Também não conheço. Tá, beleza. Só para manter igual o outro lá. Não conhece nada. Não. Tá, beleza. Não, mas Jundiaí não conhece mesmo, né? Não, não conheço. Tá bom. É, filho, infelizmente você vai ter... Felizmente, né? Vem para cá. Padre, 5 a 10 minutos ligado. Vai, vai. Eu vou falar dos 5 a 10 minutos e depois do 20 a 30, que eu não entendi direito, mas eu vou falar o que eu acho, tá? Ó, 5 minutos já é muito de aquecimento, tá? 10, não. Tem moto que com 20 pega fogo. Então, é muita coisa, tá? Não deixa muito tempo, não. Por quê? Alguns pontos específicos do motor, válvula de escapamento, até a saída do escapamento, ela esquenta rápido demais e atinge uma temperatura absurda, porque a moto tá parada. Então, não tem ventilação, não tem ar passando. E aí, deforma. A gente já pegou moto que fica só na garagem, ligando de 5 a 10 minutos, e a ventoinha, a hélice da ventoinha é de plástico. E ela fica bem perto do escapamento. A hélice da ventoinha derrete e pinga. Silico é fase, pinga. Aí depois fica só... Aí depois não resfria mais nada, porque não tem mais pá. Só a bolinha ali, ó. Só tá com a miolinha. Então, não é legal. Não exagera o aquecimento, não. Exato. É um minutinho, parada, no máximo dois minutinhos, e já sai andando. Só que não vai sair andando dando o motor. E moto velha, carburada, também? Então, é que moto mais antiga, carburada, num tempo de frio, inverno, às vezes você não consegue sair com ela. O motor apaga. Então, você tem que puxar fogador e esperar esquentar um pouco mais. Mas as motos injetadas já não tem mais isso. É um, dois minutos no máximo, e sai andando. Isso é na moral, né? Dá uns 5, 6 andando. Não anda. Mas, não precisa nem de tudo isso andando. Uns 4 a 5 quarteirões, que você andar tranquilinho, já pode andar normal, que já tá numa temperatura boa de funcionamento. Bom, dá embreagem agora, deixa eu falar dessa bombada aí, que eu não entendi. Mas assim, a embreagem, quando tá estacionada, as molas estão pressionando os discos de fibra com de aço. Então, o óleo que estava no meio dos dois, entre o disco de fibra e o de aço, a mola de tanto ficar fazendo força, expulsa. E se deixa muito tempo, a gente pode até voltar pra aquela pergunta do rapaz de a moto ficar parada, cola a embreagem. O óleo é todo expulso, e aí o disco de fibra cola no de aço. E aí, quando você engata, a moto sai andando. Não consegue desengatar a embreagem. Então, se você quiser dar duas bombadinhas, ou nenhuma assim, ficar contando bombada, segura, o motor ligado, o motor já tá ligado. Segura a embreagem apertada, uns 5 segundos, 5 a 10 segundos. Os discos se separam, o óleo, a bomba de óleo, joga óleo no meio dos discos e eles já estão lubrificados. Pode soltar, montar na moto e engatar embora. Esse de 20 e 10, eu não entendi direito. Mas acho que isso que eu falei, já responde a sua pergunta de como fazer com a embreagem. É, deve ser 20 até que tá apertadas no intervalo de 10, 10 segundos. É, pode ser. Mas não é necessário. As motos dos tempos não tinham bomba de óleo pra lubrificar câmbio e embreagem. Então, a bomba de óleo era pra jogar dentro do motor e lubrificar virabrequim, pistão, anéis, bielo. O câmbio e a embreagem eram lubrificados, né, por imersão. Entendi. Eles trabalham um pouquinho dentro do óleo e aí o próprio movimento, né, pega o óleo que está no fundo do motor e vai jogando pra cima. E aí já vai pingando. Aí sim, essas motos, mas acho que foi até 90, né. Então, por exemplo, você acha que de repente isso aí que aconteceu tem a ver com aquele filme O Demolidor? Se vai ser o Stallone e o Wesley Snipes, que o Stallone é congelado. Aí eles congelam, o cara ele volta pra 2021 e ele vem ainda com a dois tempos já é tudo elétrico. E o cara tava do estudo, viu? Aperta aí o freio traseiro, o dianteiro aí pra girar essa sinergia aí. É, não. Pode ser que ele tenha lido... Entendi. Um artigo antigo. Um artigo bem antigo. Entendi. E motos dois tempos que não tinha uma bomba de óleo pra lubrificar o câmbio e a empregagem. Aí sim, você ficava bombeando, né, que era pros discos se movimentarem e o óleo, o próprio disco ia sendo mergulhado no óleo e pegando lubrificação pra ele. Entendi. Mas hoje não. Hoje não precisa mais disso, não. Maravilha. Bom, espero que tenha resolvido aí, Matheus. Vamos pro próximo. UF Guzmão, 199. Durval Careca, hashtag dúvida. Corrente com retentor ou sem retentor para motos até 300 cilindradas e isso muda o desempenho entre a QB ou o dia a dia? Ó, eu vou falar a minha opinião. Muda o desempenho? Muda. Por quê? Corrente sem retentor não tem atrito. Como não tem borrachas entre os relinhos da corrente, então não tem nada segurando o movimento dela. Porém, isso são correntes usadas em motocross, tá? Que não pode ter óleo na corrente porque retém pó, terra. Só que motocross, o cara vai lá, faz uma trilha, lava a moto e lubrifica. Se é pra track day e ele fala, poxa, eu vou fazer competição dentro de um track day. Ele falou que é track day, não é competição, né? Muda a desempenho. Não, ele falou só pra não se muda a desempenho em track day ou dia a dia. Olha só, o desempenho muda porque ela gera menos atrito, então a moto consegue um desempenho um pouco melhor. Porém, o desgaste dessa corrente é muito maior. Então você tem que lubrificar toda vez que andar com a moto e não é só lubrificar, tá? Lavar, secar, pra depois lubrificar. Porque jogar lubrificante em cima da sujeira só piora. Desmiriu. Vira um abrasivo, vira uma pedra desmiriu. Tem esse vídeo também de lubrificação de corrente que a gente comentou. Eu vou colocar também no fim desse vídeo. Então, andou, lavou, secou e lubrificou. E mesmo assim, a vida útil vai ser menor. Viu lá que começou a vanizar ou começou a criar folga da corrente com a coroa? Vou dar aquela aqui assim, ó. Já pode trocar, tá? Eu não gosto. Usa corrente com retentor. É mais seguro. Sempre usei com retentor. É mais seguro. No dia a dia, então, que ele me perguntou, melhor. E a performance é muito pequena a diferença. Se falasse, não, eu tô participando de um campeonato e eu preciso de um pelinho pra pegar meu oponente, pô, vamos usar. Usa uma corrente por etapa. Faz uma etapa, joga fora, põe outra. Faz uma etapa, joga fora, põe outra. Lindo. Mas acho que não é o caso. Então, eu prefiro não usar. Usa com retentor. E o dia a dia? Aí, menos ainda, né? Aí, tem que ser com retentor. O dia a dia tem que ser com retentor, porque a gente pega chuva, terra, pó. Aí, não tem como. Tem que ser uma com retentor. Bom, sai dele, então. O Felício Corrêa, ele perguntou que shampoo que você usa no cabelo. Graxa! A mão toda suja. Graxa todo dia. Graxa, às vezes um pouquinho de gasolina e vira um luxo. Isso, é isso, Padre. Isso. Tá bom. Beleza, filhos. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tirando as dúvidas aí de oficina. Se você, de novo, tem dúvida, manda aqui embaixo nos comentários que a gente vai selecionar para o próximo. Quero agradecer sempre, Padre. Eu agradeço. Pela disposição nesse horário, pela parceria, certo? Por sempre abrir as portas aí para a gente. E Target Rede está aqui embaixo de contato. Então, entra, fala com ele, traz sua moto. Se você é de um dia aí, se você é de um dia de fora, se você é juiz, nunca jogou dentro do campo. Enfim, qualquer coisa, vem aí, que é nós o total. Obrigado, Padre. Obrigado a você, Durva. É sempre. Você quer deixar um beijo para mim? Alguma coisa? Quer se apresentar? Se eu for deixar beijo, então, eu vou deixar para o meu filho, que ele é seu fã. Aí, tá vendo? Caiu, beijo. É, é isso aí. E tem aquela também. E se o cara quiser chegar, a gente dá um abraço de longinho no respeito. Não, de longinho no respeito, tudo bacana. Já chegou os caras aqui falando. Não, de longinho. Isso foi do cara, de longinho no respeito. Mas chegaram vários aqui no respeito. Não respeito, de longinho. Mas valeu, é isso aí, filhos. É nós, Tio Guetta.